Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode aconcipor, no que pode rolar É o Ali, DJ do crime De grota e anjada parei do pistão Bota a cara aqui pra tu se foder O caberinho tá sempre no plantão Não passa nada sem hoje não é ver Ela me fala que eu sou metidão Falei na mesma que isso era postura Mega ignorância eu deixo na cintura Só pitbull, terror da viadura Quer chutar esse tom tom, eu escuto Acabo nessa vida com a escuta Fala que sofro, mas play não tem luto Na onda da bala no bala e nós surto Muita trajada, é o pico de centro No meu pé tem uma riff, é uma cana Baile quem passa quebrando é o trem Topa do esquia, avança, alta pra frente Mano, eu tô pelo Morro do Limão Com meus cria, só me avança Vários balão Dragadão mano, eu tô pelo plantão Se brechava escuta um montão Morro do Limão, firma milionária Cega o dinheiro e desce essas cargas Os menorzinho não tão ligando pra nada Puta safada, nós goza na cara Chefe mandou não contar munição Arregué bala pra polícia alemão Um pilô corte da groque de pentão Esses cara nós não vai correr não Brota na base é peru e porrada Sabe o que os cria que não vale nada Cheio de ouro e roupa de marca Tchuan Tchuan no meu pescoço exala Tchuan 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 no meu pescoço exala É o Alê, é o Alê, é o Alê, é o Alê, pedido creme Faz teu sol, peço a Deus Que olhe por todos juntos Na madrugada tão fria A provisão perigo é novo Faz teu sol, peço a Deus Que olhe por todos juntos Na madrugada tão fria A provisão perigo é novo E depois... Tchuan Tchuan...